E aí pessoal, tô aqui com novos amigos aqui, o Marcelo, o Ricardo, entendeu? Tudo galista, qualidade. Vira e mexe a gente fazer uns vídeos aí mostrando nossa criação. Fala aí Marcelo. E aí meus amigos. Beleza? Beleza aí, viu gente? E aí Carlos. E aí meus amigos, bom dia aí pra vocês aí, viu? Tamo aqui. Não tem pra ninguém, viu? Aguarda o resultado, viu?